Superior Tribunal de Justiça nega pedido de habeas corpus coletivo para todos os presos ou pessoas que venham a ser presas e estejam no chamado grupo de risco do novo coronavírus no Brasil. A Defensoria Pública da União queria que os magistrados solicitassem aos órgãos de administração penitenciária as listas com nomes de todos os presos no grupo de risco, para assim analisar caso a caso ou coletivamente a possibilidade de liberdade condicional, prisão domiciliar ou progressão de regime antecipada. Pedia ainda que os magistrados fossem impedidos de determinar a prisão de qualquer pessoa dos grupos de risco, salvo em casos excepcionais. No habeas corpus, a Defensoria juntou uma decisão do Tribunal Regional Federal da Terceira Região que negou um HC semelhante. No STJ, o pedido também foi negado pelo ministro Antônio Saldanha Palheiro, que destacou trechos da decisão do Tribunal Regional a respeito da dificuldade de análise de um pedido dirigido a todo o contingente de presos, sem conhecimento de causa quanto à realidade de cada situação. O ministro ressaltou ainda que o STJ fica impedido de analisar o caso até que o TRF julgue de forma mais detalhada o mérito da questão. O magistrado lembrou que o STJ tem concedido liminares para substituir a prisão por outras medidas, sempre de acordo com a análise de cada situação.